E ela comeu meu coração, comeu o macho todo e comeu, comeu, comeu Ela comeu meu coração, comeu, comeu, comeu Ela comeu meu coração de galinha, no xixi, ai de mim Ela comeu meu coração de leão, naquele sonho medonho E ainda me diz que é assim que se faz um grande poema Uma loira tem que comer seu coração, eu não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo maqueto, um ídolo da montilhão Uma loira tem que comer seu coração, eu não Eu só quero ser o campeão da canção Um ídolo maqueto, um ídolo da montilhão Mas ela não é o fim do céu, não Ela comeu seu coração, Deus todo ingeriu com ele Ela comeu meu coração, comeu, 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 come Comeu o meu coração, mas foi doeu que durou um tempo. Ela comeu o meu coração de galinha, no xixi, mais de mim. Ela comeu o meu coração de leão, naquele sonho pergonho. E a linda me diz que assim se faz um grande poeta. Uma loira tem que correr seu coração, eu não. Eu só quero ser o campeão da canção, um ídolo para dar um pinto na multidão. Uma loira tem que correr seu coração, eu não. Eu só quero ser o campeão da canção. O ídolo para dar um pinto na multidão, mas ela não entendeu. Eu só quero ser o campeão da canção, um ídolo para dar um pinto na multidão. Eu só quero ser o campeão da canção, um ídolo para dar um pinto na multidão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri